olá galera do youtube olha o matheus aí do canal dicas trazendo mais uma dica pra vocês e hoje vou ensinar pra vocês aqui uma dica muito importante é pra vocês aí que usam muito whatsapp ok muitos grupos e às vezes vocês fica reclamando aí porque o celular de vocês fica travando é hoje vou ensinar uma dica pra vocês aqui como é tá fazendo para evitar o celular travar com muitos arquivos de áudio de vídeo e de imagem ok então vamos lá eu tô conectado aqui no meu celular eu vou procurar aqui por a ferramenta é do whatsapp vou abrir aqui meu whatsapp aqui ok é vocês abrindo o whatsapp de vocês vocês vêm esses três pontinhos aqui no canto é direito superior aqui nesses três pontinhos vocês clica é nos três pontinhos vocês dessa lá embaixo é no último em configurações aqui em configurações vocês procura por dados e armazenamento vocês cria clica é clica em dados e armazenamento aqui em dados e armazenamento é aqui nessa primeira opção aqui é a utilizada dos móveis vocês clica aqui vai estar marcado essa e cinco caixinhas aqui então quer dizer que quando vocês é tiver conectado em dados móveis aí é com internet é todos os arquivos e de imagem de vídeo e de áudio vai carregar automaticamente aí no celular de vocês e se vocês tiver muito grupo aí é com certeza é logo o celular tá cheio que é que vocês é tem que fazer aqui em dados móveis vocês desmarcam essas três caixinhas aqui se quiser desmarcar tudo desmarca é se não quiser pode deixar marcado aí documentos e clica aqui em ok feito isso nós vamos a parte mais importante que a parte de quando conectado ao wi-fi que a maioria do pessoal hoje em dia usa aí de wi-fi ok então aqui em rede do wi-fi você desmarca também todas essas caixinhas ok então você desmarca nessa caixa vou deixar aqui marcado aqui é documentos porque documentos não pesa é quer dizer você desmarcando essas três opções aqui de foto áudio e vídeo é automaticamente esses arquivos não vão carregar no celular de vocês a não ser que vocês clica para carregar esses arquivos é lembrando aí que os arquivos aí é que a gente grava voz é imagem de voz e que a gente manda mensagem de texto e recebe automaticamente ok mas essas opções de desmarcar foto áudio ou vídeo é demarcando essas opções aqui tanto em dados móveis como no wi-fi é permite que automaticamente esses arquivos não seja carregada no celular de vocês então é esse é não vai encher e não vai pesar aí no celular de vocês ok então feito tudo isso aí vocês clica aqui em ok é depois vocês volta aqui ou volta aqui é no grupo aqui eu vou entrar aqui no grupo aqui é pra mostrar pra vocês ou entrar aqui no é no grupo aqui é mega brega brasil é vocês mostrar pra vocês aqui é o com aqui em áudio de voz aqui carregar automaticamente carrega entendeu mas em áudio você está vendo aqui pra carregar o áudio aqui é para armazenar no celular você tem que clicar e baixar entendeu baixar esse áudio é da preferência de vocês o que vocês queiram baixar entendeu eu vou mostrar aqui pra vocês aqui em vídeo em vídeo fica tudo assim vocês queiram ouvir qualquer um vídeo baixar qualquer vídeo vocês mesmo tem que clicar para baixar ok se você não fizer isso não vai armazenar e não vai estar enchendo aí o celular de vocês ok eu vou procurar aqui por mais um arquivo aqui esses arquivos aqui que a gente recebe link do link aí do youtube isso aí não é um é uns link não pesa entendeu é um endereço que já vem de outro servidor não pesa é só os áudio áudio aqui você tem que carregar ou mesmo as fotos foto e áudio vocês têm que carregar então fazendo isso aí essas configurações aí não vai estar aí em china e o celular de vocês e evitar que esse celular é fica travando ok então por causa disso que muita gente termina é saindo aí de um de grupos entendeu porque o celular não suporta e a pessoa termina no fim saindo então fazendo essas configurações que ensinei para vocês aí é esses esses é arquivo de áudio de vídeo de imagem e só vão armazenar no celular de vocês é quando vocês mesmo for carregar esses arquivos ok pois aí minha gente essa é minha dica espero que vocês tenham gostado e para vocês voltar ao normal é só vocês clicar entrar no adisab de novo clicar nos dois pontinhos lá em cima e lá embaixo em configurações e depois vocês vão em dados e armazenamento depois vocês vão em dados móveis que é o primeiro um aí vocês possa estar marcando de novo ok para voltar ao normal e e clique ok entendeu eu deixo meu celular sim porque aí meu meu celular deixar super carregado então eu deixo essas configurações assim então por causa disso aqui é que eu tô aqui em nove grupo e se me botarem mais grupo ainda eu vou aceitar e vou ficar ok porque eu tenho certeza que meu celular não vai travar ok então essa era a minha dica que eu tinha pra mostrar pra vocês aí entendeu espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal esse canal é novo eu tenho muitas dicas pra mostrar pra vocês ok